Ele só contou pra mim, só conversando, ele falou que esperava que eu evoluísse mais pra ele conseguir, pra ele começar a me dar as oportunidades. Então eu comecei a aprimorar mais no dia a dia o que ele queria pra eu poder ter essas oportunidades. Ainda faltam dois jogadores inscritos na Copa Sul-Americana. Você espera ser um deles? Com certeza, né? Eu quero ser inscrito, né? Não tem como eu falar que eu não espero ser inscrito. Então, eu tô trabalhando, tô treinando bem, sempre que entro nos jogos, tentar fazer o meu melhor pra poder ser inscrito na Copa Sul-Americana e também ajudar o time do Procelerão. Aliás, o que é que houve com o time? Parecia assim, de um modo apático, sem tentar uma reação assim mais forte? O que houve? Que o time perdeu a concentração? O que houve? Não, a gente tomou gols ali, gols bobos, né? Dizendo assim, né? Bola parada, o gol que bate e rebate saiu outro gol, mas o time tentou, tentou a reação. Não deu, não conseguiu, mas o que a gente tentou, a gente tentou, a gente tentou sim. De que forma um tipo de resultado desse tipo pode influenciar na sequência da competição? Não, pra sequência não influencia nada. Hoje a gente tem que ficar chateado mesmo, tem que ficar irritado, é um resultado lamentável pra gente. Mas não pode influenciar em nada, porque se a gente ganha também a gente não ia poder ficar eufórico, porque já veio um Atlético Mineiro aqui no Maracanã. Então a gente tem que continuar do mesmo jeito que se a gente tivesse ganhado o jogo, trabalhar essa semana forte pra ganhar do Atlético. É, e o jogo agora no Newton Santos, né? Sai do Maracanã. Ah, pode ser no Engenhão, no Raulino de Oliveira, onde for o jogo a gente tem que ganhar do Atlético. Beleza, tá certo aí. Tem muita falta pra esse time, nesse momento na falta de criatividade, mas que pegou um time mais forte ao invés de Deportivo Cuenca e também em relação ao Paraná. Você acha que faz muita falta quando pega times mais fortes na criatividade? Ué, sempre quando um titular que vem jogando e ele sai do time, com certeza vai fazer falta. Pode ser o Surnoso, pode ser na zaga, em qualquer posição vai fazer falta. Mas quem entra tem que tentar dar um melhor e quem entra também com certeza tem qualidade pra suprir a ausência de qualquer outro jogador titular. Aonde você acha que o Fluminense pode chegar no Campeonato Brasileiro? Pode chegar na sétima posição e brigar ali pra uma vaga da Libertadores, caso abra mais uma ali, caso o Grêmio ou o Palmeiras ganhe a Libertadores? Ou vai brigar só na Sul-Americana mesmo? Não, com certeza. Vamos brigar no Brasileirão também. O campeonato tá muito enrolado. Faltam bastantes jogos ainda, tem pontos, bastante pontos pra gente poder se classificar pro Libertadores pelo Brasileirão. E é isso que a gente vai buscar. A gente vai buscar isso, ganhar o máximo possível pra ver onde a gente termina no Brasileirão também. Valeu, obrigado, Daniel. Obrigado, hein? Obrigado, Daniel.